Música Bem-vindos, já cá estamos para mais uma semana de CCL Stars E hoje eu e a Patrícia Que é esta Eu sou eu Tempo para vocês Yolanda Tati para nos ajudar nas redes sociais Olá Yolanda Eu gosto, faças barulho para ti própria Eu gosto dessa alegria Melhor receita também que possível Além disso, temos um corpo estranho A mim parece-me perfeitamente normal Ambos os que estão aqui É a banda Também temos o Rui Drummond E vamos conhecer a nova app Catchy Que é uma espécie de Pokémon Go da vida real Onde podes apanhar os seus amigos Vai ser bonito, portanto fiquem por aí Entretanto Yolanda, Yolanda é um nome grande Vamos ser que abreviar isto, não é? Como é que a malta te chama? Yolou Yolou Yoko Gosto de Yoko Mas um bocada, fazemos um bocada Eu escolho Yolo Yolo Yoko Yolo Já é muito pescado É quase maior que Yolanda Vamos ser boi amigas durante este programa Portanto por baixo Olha, traçaste nenés Nenés Como é que são os nenés? São os meus nenés, são todos os meus amigos São os meus nenés Posso ser teu nené? Ser meu nené Eu gostava muito de ser teu nené Ser meu nené É assim, se é o teu nené? É, é, sempre aqui no coração Human lovers Ah, é deste lado? Spread the love Aqui, tuf, 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 tuf Estás a ver? Spreading love Vai ser bonito, vai Trouxeste alguma prenda para a nossa árvore de Natal? Trouxe, trouxe um presente para a nossa árvore de Natal Trouxe, é um presente muito especial que lá em casa confesso que estava de facto também na minha árvore de Natal Estou curiosa Wait for it, wait for it, it's going to be legendary, ok? É o meu panda! É o meu panda que se chama 100 mil subscritores, ok? É sério? E vais perdê-los? Não, porque eu em casa, eu em casa tenho o 101 mil subscritores Ah, ok, ok Ok, tenho mais um panda Portanto não vais pegar o 100 É assim que caminha com a normalidade Ah, super natural, you know? All is rocking Olha que chique Fica bem, Nini Porta bem Obrigada, Yolanda Não, mas depois passa, tá? Yolo No Let's go? Não, obrigada a vocês Yolanda, não sei se percebesse que vais ficar na árvore o resto do programa Não, nós convidámos só para... Oh, é sério? Pai, eu acho que eu sou um bom efeito Yolo Yoko 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 Não, vou Não, temos uma cadeira para ti, temos uma cadeira para ti Oh my God Temos uma cadeira e um iPad Ah, tenho um iPad, ok Que máximo A Yoko Yolo is Runs vai estar nas redes sociais A tomar conta das nossas redes sociais Podem falar com ela, podem falar connosco também Já daqui a pouco já vos vamos contar o nosso tema de hoje Faço-no com hashtag CCLStars no Twitter Tu podes responder, podes retweetar, podes beber das canecas Água Mas podem ver da mesma caneca Ok, podem, claro que sim Isso é muito fixe, gostava muito Entre nenês não há micróbios, não há mametinhos Se calhar vamos ter que partilhar a semente Mas já daqui a pouco Não vamos dar tudo já de início Mas vamos guardar um bocadinho para o desencoar do programa E acho que a minha melhora está em casa ainda Portanto vou esperar aquela saia Ok, sim E depois vai ser, olha Sim Spreading the love You know, human lovers Yoko Yolo Where are human lovers? Escrevam human lovers Estamos aqui à espera das vossas reações Let's go Temos também um cabaz Temos também vários cabazes de Natal E onde vamos pôr a Patrícia vai ser o presente de hoje Malta, por falar em Natal O CCLStars tem um cabaz incrível de prendas para te oferecer Hoje colocamos Talvez não Caso era fixe, era uma boa prenda É cabazes de ser bom É cabazes de gostar Acho que não vai acontecer Há muitas coisas interessantes Mas hoje vai ficar mais interessante Hoje é que vai ser o dia Basicamente até dia 22 de Dezembro Vamos ter neste estúdio o cabazes de Natal E diariamente vamos acrescentar prendas para lá Vocês vão ter que até dia 22 de manhã Enviar os vossos palpites de quantos objetos Vão estar dentro deste cabazes Quando fechar o passatempo Quem acertar ou quem se aproximar mais Ganha, sem ultrapassar obviamente Vejam no nosso Facebook mais pormenores sobre isto E agora, cá está O que é que temos para acrescentar hoje Ao cabazes de Natal É uma coisa fantástica É incrível É incrível É melhor do que eu no cabazes Bem melhor Posso? Posso já ou não? Muito, muito melhor É cabazes de ser bom És cabazes de gostar Malta Oh yeah Temos um livro do Emanuel Nascemos para ser felizes Ah, eu quero É cabazes de ser bom Já vão todos lá em casa fazer contas Para acertar no número e ganhar o cabazes Vou aqui ao Calhas Aqui ao Calhas Mas quem és tu? Lá em Portugal deve ser um deus Não? Perguntava book e aberto É cabazes de ser bom Gosto, gosto Espera, vamos ao índice Tem alguns capítulos interessantes Tem alguns capítulos interessantes Então é assim, vou ler-vos o índice Salvo por Deus A loucura A loucura, a loucura promete Pimba, com ponto de exclamação Pimba Emanuel Júnior Pimba A fervilhar O ritmo do amor Pimba Queridos avós, para terminar Queridos avós, aqui está É a nossa prenda de hoje Que vamos acrescentar no Portanto, Nascido para ser Feliz É o livro que vamos acrescentar hoje E é um grande acréscimo Sim Se não fizesse ele parte do livro É um grande acréscimo Portanto, é um excelente acréscimo Que vamos fazer aqui hoje Mas cabazes Fica então o desafio de passarem pelo Facebook E adivinharem quantas cenas Tem este cabazes até de 22 Pouso hoje, está tudo a fazer isso Ow kou yolo, manene, mas o human lover And a france and sunlight Agora vais chamar assim Tala-me, hani Como é que estamos aí ao nível do course? Estamos aqui O Tiago Gaspar começou por dizer Não conheço a Yolanda Mas adoro a vibe dela Nicas, já começamos muito bem. Já começamos muito bem. Obrigada, Thiago. É se ela parte corações onde quer que vá. Obrigada. E temos um tema para hoje. Hoje o nosso tema é baseado na notícia de uma nova empresa da Índia que lançou sacos de plástico ecológicos que não são só. São bem human lovers, vê isto. São human lovers. Não são só biodegradáveis, mas também são combustíveis. Pois. Os sacos são feitos à base de tapioca e batata e dissolvem-se na água. É uma boa novidade para o ambiente, mas o que nós queremos saber é o que é que gostavas que fosse combustível. Eu lembro-me quando era mais novo. O que é que gostavas que fosse combustível, João? Borrachas. Aquelas borrachas com cheiro que a malta comia. As borrachas. Mas um objeto dia-a-dia. Podem ser coisas simples que gostávamos que fossem combustíveis. Eu devia dizer combustíveis. Não precisa dizer só cenas muito complexas. Pode ser, por exemplo, contigo era fixe. Cabelo. Cabelo combustível. Imagina, não precisa levar snack, estás a ver? Digo-te uma cena. O pessoal já, tipo, goes wild quando eu vou na rua com o meu cabelo assim. Imagina se comesse. Se desce para comer. Yes. Chegava à casa sem cabelo. Já parecem tipo cenas. Parece bubble gum. Algo tão doce assim. Era bom. Eu tive a pensar que uma coisa bestial para se comer seria, por exemplo, papel. Porque para o pessoal que gosta de fazer cábulas, na hora do aperto, já assim a cena não sabes onde pôr. Não sei o que. Engoliste-te. Não quero apanhar. Já foi. Já foi. Sem provas do crime nem nada. Limpinho. O papel. Eu acho que é a malta que faz isso. Em que o papel não é combustível. Portanto, disseram-me uma ajuda. Ah, já. Porque engolir o papel não deve ser muito bom. Não, o mambo não acaba bem nesses casos. Não se esqueçam. Respondam com a hashtag CCLSTARDS no Twitter e no Facebook. Ou então liguem-nos pelos números 214434852 e 214434847. ou pelo Skype em curto.circuito.estudio. A Yolanda vai estar aqui para ler tudo. Como é que se liga? Responder a tudo. Como é que se liga ou não? Como é que se liga? Os meus tweets, as vossas chamadas. Alô, o Curto Circuito fala a Yolanda. Em que pode ser o teu? Tu tens que ser a nossa turquista. Isso era lindo, meu. Please, please. Isso seria tão difícil. Vocês já sabem podem ligar. E a Yolanda vai receber a vossa chamada. Tu vais atender todas as chamadas hoje. Pode ser aqui no estúdio e vais atender todas as chamadas hoje. Please, bring it on. Assim, portanto, tens de ter sempre um atendimento personalizado. Aham. Vai treinando e pensando naquilo que vais dizer a quem nos ligar. Vou, vou. I don't think you're ready for that jelly. Bring it on. Quero ver. Todos queremos ver. Todos queremos ver. Se façam no Endone liguem para o 21443452, 214434847. E com a hashtag CCLSTARDS passam no Twitter e digam-nos o que custavam que fosse comestível também. Já tens alguns comentários, Yolanda? Já, já, ok. Ah, é da Nocas. Ok, eu não quero ser egocêntrica, mas a Nocas acabou de dizer também. CCLSTARDS, adoro o cabelo da Yolanda. Ponto. Combestível. Adoro. Foi aquela push. Sabes o que é que dava? Olha. Aquela cena, se isto fosse um lanchinho, fazíamos aquela cena da Dama e o Vagabundo, sabes? Sim. Era incrível. Deixa só a minha mulher sair de casa, que ela ainda está a ver o programa, está bem? Querida. Oi, Nenê. Não, que trata da tua barba, Nenê. Ok. Ai, Jesus. Se calhar chama-me um pós que chama pouco Nenê a minha barba. Sim, espalha. Espera, mais uma espalha. 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 Love all lovers. Human lovers. Human lovers. That's the collective thing. Não tem jeito para Nenê. É que pode estragar o microfone e fazer uma despesa cara. Estás a ser muito preocupada com...